Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês. E ative o sininho para receber notificações de vocês.